Olá, meu povo bonito! Tudo bem com vocês? Tava aqui vendo um vídeo da Rúbia, né? Eu posso falar o nome, mas eu não posso falar o nome do canal. Sabe a Rúbia de milhão? Pois é! Tava assistindo um vídeo dela aqui que me mandaram. Ela fez vídeos aí, né? Mostrando a senhora lá que ela queria ajudar, né? É! Eu pensei que era uma senhora assim mais velha, né? Porque nos vídeos ali não dá pra ver direitinho, né? Como que é a pessoa. E aí ela mostrou lá uma jovem senhora muito bonita. Forte até, porque é aparentemente forte, né? Não vi nenhum problema ali na senhora. E aí, segundo a Rúbia, ela tava... Como é que eu vou dizer? Ela chegou ali e, do nada, começou a gravar uma gravação aleatória. Porque, segundo ela, a jovem senhora lá queria ser gravada. Queria aparecer no vídeo, né? E o vídeo foi, sim, a maior confusão. Né? Eu ia falar outra coisa que mal não posso falar. O vídeo foi a maior confusão. Porque era um entra e sai de gente. E a Rúbia, né? A Rúbia, naquela gritaria, se sentindo o máximo ali, né? Porque, afinal de contas, ela tá ajudando, ajudando alguém, né? E tá esperando doações, né? Pra aquela jovem senhora ali. Tá esperando doações pra aquela jovem senhora, né? Pois é, a Rúbia, né? Lá com seu canal de milhão. Não tá conseguindo, né? Bater tantas visualizações assim. Correspondente ao canal. Por quê? Porque a galera tá cansando, né? De ver aquelas baboseiras todas. Não posso falar, porque eu já ia falando, né? O mesmo gordão que ela fala. Eu não posso falar. Vendo aquela baboseira toda ali. A galera tá se cansando. Tá parando de assistir. Tirando a inscrição? Não. Mas tá parando de assistir, né? Aí tem a novelinha lá com o marido. Né? Aí o povo já tá meio assim. Aí tinha que o quê? Arrumar um outro personagem. Aí eu pergunto. Cadê os animais que estavam com ela naquela chácara? Vocês lembram dos animais? Como é que era o nome do cachorrinho mesmo? Era carrapato, manteiga? Ah, esqueci o nome do cachorrinho. Né? Ela tá com o cachorrinho? Tudo indica que não, né? E as outras coisas. Ah, é tanta coisa, né? Que a Rúbia arruma e larga pelo meio do caminho. Né? Inventando histórias e modas. E aquela mentiraiada toda. E tá assim. Já tá um absurdo aquela novela que ninguém tá aguentando mais. Tá pior do que a novela mexicana. Porque tem umas novelas mexicanas que é top de linha, né? Que é boa. Tem uns homens bonitos, né? Umas mulheres bonitas. Pelo menos. Né? Os personagens. Agora, nos personagens da novela. A novela da Rúbia. É. Deixa a desejar, né? Os personagens. Deixa. Ah, deixa. É isso aí, né, meu povo. Eu falei pra vocês que eu não ia deixar de falar da Rúbia. Mulher de um milhão. Né? Estou cá eu novamente falando. Beijo no coração de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.